Pessoal, presta muita atenção porque já tá chegando no fim. Se você não sabe, eu tô sorteando essa Butterfly Manchado de R$2.600 e pra você participar é muito simples. Basta você entrar no CS GONET, que é o melhor site pra você abrir umas caixas e pegar umas skins dentro do CS e depositar qualquer valor utilizando o cupom POLIX. Você vai receber 40% de bônus e também vai ter o direito de participar do sorteio da Butterfly Manchado. Basta preencher o formulário que fica aqui na descrição. Mas ó, como eu já sei que eu não tenho nenhuma credibilidade, eu trouxe uma pessoa pra falar com vocês e dessa vez ela vai falar o cupom CERTO. Ô galera, usa o cupom POLIX, tá bom? Alegria! Pira uma na carroça. Então tá aí escondido, hein? Dois, 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 dois com saída aí já. Maratou, maratou. Maratou, maratou. Maratou, maratou. Eita Não é doente Olha o granado do um juiz Minha das O que é isso? Eita é de volta Ai Não paro tá O que é isso? Caralho! Então, olha aí, como eu disse HA 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 HA!